A greve dos policiais militares está prevista para começar daqui a pouco, às 7 horas da noite, e nós vamos conversar ao vivo com o repórter Alisson Mota. Muito boa noite, Alisson. Está mesmo confirmada esta greve? Boa noite, Mariana. Está confirmada, sim, a greve. Vai começar daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Deve se estender até às 7 da noite desta sexta-feira. Mariana, só para você ter uma ideia, a gente está aqui em frente à Associação de Cabos e Soldados do Amazonas, na Avenida Torquato Tapajós, aqui na Zona Norte. Já tem alguns policiais militares aqui, a Paisana, que já aderiram à greve. Nossa equipe foi impedida de entrar na associação justamente para preservar a imagem de alguns policiais militares, mas o presidente da Associação dos Praças aqui do Amazonas veio até aqui na frente e vai conversar com a gente. É o Gerson Feitosa. Presidente, quais as reivindicações dessa greve? Em primeiro lugar, gostaria de pontuar que a gente sente pela população de Manaus. Nós temos o compromisso com você, nós fizemos um juramento de defendê-lo. Nós, inclusive, sabemos que você deixa seus filhos ao nosso cuidado nas escolas da Polícia Militar. E nesse momento a gente pede, de coração, que vocês da população da nossa cidade apoiem a Polícia Militar, porque não dá para conviver com a corrupção, que assola o nosso país, o nosso Estado e tira o direito do trabalhador. A principal reivindicação da Polícia Militar é que cumpra com a nossa Lei 4.044, que o governador respeite a nossa lei. O governador fez um parecer que foi pedido por ele, hoje confirmado por assessor e da assessoria júria, que o governador pediu pessoalmente esse parecer. E esse parecer vem de encontro com a nossa lei de promoção e tem o intuito de revogar a nossa lei. E, senhores, nós temos homens e mulheres que trabalham na Polícia Militar há mais de 30 anos e nunca foram promovidos. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar isso. Nós pedimos que o governador volte atrás e, ao momento que ele realmente quiser voltar atrás, nós voltaremos atrás, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelas informações, presidente. E, olha, Mariana, fico alerta aí para a população, né, a partir das 7 horas da noite. A Polícia Militar aí vai estar com o efetivo bastante reduzido. Apenas os oficiais vão estar atuando aí nas ruas. E não é só aqui na capital, viu, no interior do estado também a Polícia Militar vai parar. E, olha, para piorar a situação, Mariana, é possível que ainda tenha a greve dos rodoviários hoje. Essa situação ainda não está confirmada, mas daqui a pouquinho a gente tem essa confirmação. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alisson Mota, ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com ele, né, com mais informações. E é o que ele falou, os rodoviários também ameaçam parar se os policiais militares entrarem em greve. Quem traz esses detalhes para a gente é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. Até o momento os rodoviários não afirmaram que eles vão entrar em greve. Isso vai depender da greve geral aí dos policiais militares, que deve acontecer aqui na capital e também em vários outros municípios do estado. Estou aqui com o Josildo Oliveira, diretor administrativo do sindicato. Josildo, boa noite. Como é que deve ficar, então, a atuação de vocês? Vocês vão suspender mesmo os trabalhos amanhã? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos da programação aí. Olha só, é isso que você já falou, os sindicatos rodoviários não tem nada programado para paralisações, está tudo tranquilo, tudo normal. Agora, qualquer trabalhador, ele só trabalha com segurança. Então, se não tem polícia, como é que vai ter segurança na cidade? Então, nós vamos estar acompanhando se vai realmente acontecer a questão do policial entrar em greve. Há tendência a gente acompanhar o movimento e ir recolhendo aos ônibus paulatinamente até recolher todos. Certo, muito obrigada, Josildo, pelas informações. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Priscila. E olha, hoje de madrugada os motoristas e cobradores da empresa global já fizeram uma paralisação de advertência para cobrar salário e férias atrasados. Pelo menos 30 mil pessoas foram prejudicadas. Quem tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Segundo funcionários da Global Green, foi uma paralisação de advertência para alertar os empresários por conta do salário atrasado das férias de alguns trabalhadores que está atrasado há cerca de pelo menos dois meses. A paralisação durou cerca de 30 minutos e iniciou por volta das 4 horas da madrugada, quando membros do sindicato dos rodoviários chegaram aqui na sede da empresa, localizada na zona leste de Manaus, e impediram motoristas e cobradores de saírem com os coletivos aqui da garagem. Segundo o Sinetran, que é o sindicato que atua no transporte público aqui no Amazonas, por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, os primeiros coletivos começaram a deixar a garagem. O Sinetran informou ainda que mais uma vez não foi comunicado dessa paralisação e por isso deve acionar a justiça. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Essa quarta-feira é mesmo dia de paralisações. Os professores da rede estadual também ameaçam entrar em greve. Eles participaram hoje de uma audiência pública na Assembleia. Querem reajuste salarial e o pagamento da data base, que está atrasado. O plenário esteve lotado na manhã desta quarta-feira. Professores e docentes das escolas estaduais aqui da capital e do interior cobram o reajuste de 35% no salário e o pagamento da data base. O que nós temos é só uma promessa, que o governador vai cumprir o data base, mas até o exato momento nós não temos um percentual. O movimento dos cargos administrativos do ensino estadual também participou da audiência. Reivindicando também auxílios que nós temos direitos e que ainda não fomos ouvidos. Quais são esses auxílios? Auxílio insalubridade, auxílio periculosidade. Nessa quarta, alguns professores da Universidade do Estado do Amazonas suspenderam as atividades. Nossa pauta apresentada que quer, que reivindica, né, ser recebido pelo governo do Estado, como sindicato representante desta categoria, e pactuar formas de pagamento de uma dívida que já se acumula há quatro anos. Foi herdada pelo governo que foi cassado. O maior questionamento dos parlamentares de oposição ao governo durante a audiência pública aqui na Assembleia Legislativa foi o repasse do Fundeb, recurso que deve ser utilizado para o reajuste salarial dos professores e servidores da educação municipal e estadual. Este ano, o valor foi 50% superior ao mesmo período do ano passado. Não dá para se fazer recomposição de todos os anos anteriores, mas é isso que nós estamos buscando. Para que o governo abra esse diálogo e diga o que é possível ser pago, diga o que é possível ser contemplado com os recursos que ele tem em caixa e informe aos professores. O repasse foi de mais de 875 milhões de reais. Ano passado, foram 586 milhões. Os recursos do Fundeb cresceram de 2017 para 2018 em torno de 50%. Portanto, o dinheiro está na conta e o governo do Estado e os municípios têm meios para aumentar o salário dos professores. O governo não está medindo esforço, está fazendo tudo que está ao seu alcance, tudo que é possível. Nós sabemos que existe uma demanda muito grande e esse diálogo sempre tem que existir. Mas os professores dizem que não foram recebidos pelo governo. Eles querem recuperar a perda salarial de 35%. Caso não haja diálogo com o governo, eles prometem entrar em greve por tempo indeterminado. A seguir, nossos repórteres trazem ao vivo novas informações sobre a greve dos policiais militares no Amazonas. E ainda, casos de malária aumentam mais de 50% aqui no Estado. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto